Com o objetivo de esclarecer dúvidas e fomentar a discussão sobre o assunto, a Secretaria Municipal de Educação de Rolim de Moura promoveu a primeira conferência municipal sobre o autismo. Participaram do evento professores, pais e acadêmicos de vários municípios da região. Todas as escolas municipais de Rolim de Moura possuem alunos diagnosticados com autismo. O tema, apesar de bastante atual, ainda gera muitas dúvidas e questionamentos. E foi isso que motivou a SEMEC a realizar a conferência. A primeira conferência sobre o tema autismo foi de acordo com a demanda levantada com as escolas. Nós temos a equipe pedagógica da Secretaria que faz constantemente visitas e nessas conversas, observações junto com as escolas, foi levantado que é um tema que é novo, de uma certa forma, para se discutir abertamente, mais com o público e que nós temos muita dificuldade de compreender o que é o autismo, como é a criança, como tratar uma criança que tem autismo, como fazer todo um diagnóstico, uma situação dessa. O autismo afeta principalmente a capacidade de comunicação e a interação social. E na maioria dos casos, não impede a criança de frequentar a escola regular. E é o que a gente quer propor, né? Propor para a nossa sociedade, assim, que a criança autista, ela não é diferente de outra criança. Ela tem algumas limitações, algumas ações, mas ela é aluno. Ela é da nossa... nós temos que fazer a inserção dela dentro da nossa rede, não só da rede municipal, como também um aluno, quando ele vai crescer. Ontem mencionaram muito isso. A criança, ela vai crescer, então ela vai se tornar uma adolescente, ela precisa ter também a sua independência, ela vai se tornar um adulto, né? Então a gente quer levar essa qualidade de vida para os nossos alunos. Para a secretária municipal de educação, é essencial que as escolas estejam preparadas para atender esses alunos. A intenção nossa é que a educação é gratuita, né? Ela é educação para todos, então nós temos que dar educação a todos. E aí hoje a intenção é capacitar sempre mais as equipes das escolas municipais, a nossa equipe municipal da secretaria, né? Nós temos hoje aqui dentro da secretaria a parte técnica, pedagógica, nós temos uma psicóloga, nós temos duas psicopedagogas para fazer um atendimento, inclusive uma, como nós temos a demanda de uma escola maior, porque a maior escola nossa, ela está com atendimento exclusivo para aquela escola, e a outra psico está fazendo atendimento com as demais, para que a gente possa levar realmente uma educação de qualidade, levar um suporte para o professor, no que ele precisa, porque às vezes não é só também o autismo, nós temos outros problemas, que às vezes o professor não está sabendo lidar, ou como trabalhar. E às vezes uma ferramenta que você apresenta nova, ela vai ajudar o professor, vai ajudar a família, né? E principalmente o aluno vai aprender, que é o que a gente quer. Obrigado.